Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra filmar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing. E se você quer assistir, vem comigo! Então, gente, como eu disse, hoje é mais um vídeo de unboxing. Eu sei que o último vídeo já foi de unboxing, mas eu quero me explicar aqui pra vocês. Hoje o vídeo deveria ser o manga haul, mas como eu tava esperando esses mangás chegarem, não deu de gravar ele. Então, o próximo vídeo, sem falta, que vai sair, é o vídeo de manga haul. Mas eu queria muito também gravar um vídeo sobre os últimos anúncios da Panini. Vocês se importariam do vídeo sair só na quarta da semana que vem? Talvez, né? Mas, enfim, eu ainda vou ver como eu vou fazer mais um vídeo de hoje. Esse unboxing de dois volumes que eu comprei na Amazon. E bora lá, chega de enrolação, né? Eu tava esperando eles, tem até que bastante tempo, esses aqui demoraram pra chegar. Eu comprei eles lá na Semana Geek, paguei precinho nos dois. Eu acho que nenhum dos dois aqui passou de 20 reais. Ou seja, eu acho que no máximo aqui, eu gastei uns 40, no máximo, no máximo. Mas nenhum dos dois foi 20. Mas é isso, bora lá. E eu vou aproveitar e falar sobre os anúncios da Panini. Porque eu não gosto de atrasar muito o vídeo ainda mais quando é uma coisa, assim, muito pontual. Mas pra quem não viu, a Panini anunciou vários títulos. Mas eu queria falar de dois específicos logo com vocês. Depois eu vou fazer o vídeo certinho, como eu disse. Mas a Panini anunciou o Block e Sasaki Tiumiano. E são obras que eu simplesmente amo. E eu tô muito feliz. Só queria compartilhar isso com vocês. E olha só que coincidência, gente. Ia sair um vídeo aqui no canal falando sobre obras que eu queria muito que viessem para o Brasil. E as duas eram o top 1 e o top 2 do vídeo. Então eu tô muito feliz. Vem aquele precinho já, né, reajustado. Eu vou ter que pensar em obras pra dropar. Porque tem muita coisa saindo no Brasil recentemente e age dinheiro, né, gente. Mas bora abrir logo isso aqui. É muita praticidade, ó. Vou até deitar aqui, né, pra correr poucos riscos. Mas olha o que temos aqui. Ah, já viram tudo? Sim! Horimia. Tinha tempo que eu não comprava horimia. Esse é o volume 3. Eu acho que já tá no 6. E eu não sei se eu vou continuar depois desses anúncios da Panini, viu, gente. Eu gosto muito de Horimia. Mas eu gosto muito das outras obras que tão saindo também. Em Horimia tem uma coisa que me irrita muito, que é a Horimia. E assim, a Horimia é a protagonista, né. Então não tem muita saída, né. Eu não gosto muito dela, não. Mas uma obra que eu tô muito ansiosa pra pegar é Blue Parod, né. Já comentei aqui várias vezes no canal. E eu gosto muito. Eu tô muito ansiosa pra pegar. Saiu agora, né. Só que eu não compro na pré-venta. Então vou esperar ficar disponível pra compra na Amazon. Mas daqui o volume 3 de Horimia. Essa capa bonitinha. Eu gosto desse pessoal. Eu gosto desses três aqui. São legais. Lombadinha, laranjinha ou amarela. Depende do que você acha que é laranja e amarela. Aqui atrás. Eu gosto muito dessa edição de Horimia. Mas... Eu ainda acho meio carinha. Só por conta de uma página colorida. Mas enfim, né. Tá aqui, ó. Volume 3 de Horimia. Eu acho que eu paguei R$17. Sem brincadeira. Eu acho que foi por aí. E é isso aí. E o outro aqui é um BL. Que lançou há um tempinho já. Pela New Pop. Naquela época que a New Pop lançou um montão de BL. E eu queria muito pegar esse aqui em específico. Porque eu achei a capa linda. E... O contexto da história parece ser bem legal. E é isso. Bora abrir, gente. Eu gosto dos BL da New Pop. Tem uns meio estranhos assim. Mas tem uns bem fofinhos. Ou pelo menos é o que eu espero. Eu gosto de fofura. Eu gosto de fofura, galera. Vamos ver onde que eu vou abrir isso. Acho que eu vou abrir por aqui. Aê! Esses plásticos do New Pop são bem mais resistentes, viu? Dá pra mim ir pra puxar um negócio de açaí inteiro. Aqui. Bora abrir. Olha só. Communication. Não. Otsa. Nossa, gente. Otsa. Otsa. É da communication. Quase que trava aqui. Mas olha. A capa é brilhosa assim. A qualidade é muito boa, viu? É contra a capa, viu? Isso aqui. Sobrecapa, quer dizer. Ó. Lombadinha. Eu não sou muito fã das lombadas da New Pop. Pra ser sincera. Mas até que essa aqui tá bonitinha. Eu gostei. Aqui atrás, ó. Esse daqui, acabei de ler aqui, tá? Mas é um tipo um anime to lovers. Eu acho que é, ó. Para mim, Instagram você é mais importante do que a minha reputação. Ah, que bonitinho. É volume único. Então, já termina aqui, né? Vamos dar uma olhada? Com cautela. Mas acho que não tem nada. Mas eu gostei do traço já. Gostei. Ah, eu já gostei bastante do traço. E bora abrir? Aqui. Nossa, eu tô achando essa qualidade aqui muito boa. Tá me lembrando a do... Da edição... Da Paffert Edition. Do Soul Eater. Sim, sério. Ah, mas... Hum, esse verde aqui, hein? E o pop. Ai, gente. Eu não gosto de cores tipo assim. Mas é bonito. Ah, que ficou mais bonito nessa cor. Ah, até que tá bonito. Não tá feio não. Agora olhando assim. É que quando se pega pra ver aqui, é muito diferente, né? Aí dá uma estranheza. Mas é isso aí. Então, gente. Só foram esses dois mangás mesmo. Foi bem rapidinho mesmo. Só pra comentar com vocês sobre essa novidade da live da Panini. E esses mangás que chegaram agora. Se você gostou do vídeo mesmo, que ele tenha sido bem curtinho. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Porque isso ajuda demais. Se torne um membro pra você estar concorrendo a um mangá no final desse mês. Na Cama da Lua, viu? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês e tchau, tchau. 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 Tchau.